Ouviremos uma palavra de Deus pelo pastor Moisés Leopoldinho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam uma paz do Senhor. Quero louvar a Deus por estar aqui esta noite. Estou realizando um desejo hoje do meu coração e da minha família. Tinha muito desejo de cultuar aqui com os irmãos um dia. Na companhia do pastor José Carlos de Lima. Estou de Santo Ministério aqui com a Assembleia de Deus em João Pessoa. E Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje. E eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por estar aqui. Para cooperar com os meus irmãos e glorificar a Deus onde a presença de Deus está tão real no nosso meio. Foi-me dada a oportunidade de falar da palavra de Deus. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 14. Eu trago uma saudação fraternal do meu pastor, pastor Moacir. E está ali no campo de São Rafael em São Paulo para o pastor José Carlos e a todos os irmãos. Marcos capítulo 14, versículo de número 3. E estando ele à mesa, e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, meu alfaceu presidente. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com guento de nardo puro e de muito preço. e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça e alguns houve em si mesmos que se indignaram e disseram para que se fez este desperdício de um guento porque podia vender por mais de trezentos dinheiro e dar aos pobres e bramavam contra ela Jesus porém disse deixai por que molestais ela me fez boa obra porque sempre tende os pobres convosco e podei fazer-lhe bem quando quiser mas a mim nem sempre me tendes ela fez o que podia antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado também o que ela fez será contado para sua memória amém quantos podem dizer amém meus queridos irmãos eu quero parabenizar aqui o maestro e também a banda alfa por esse lindo trabalho fiquei aqui comovido de ver todos esses adolescentes louvando a Deus com tanta alegria como hoje é um culto que nós estamos falando de adoração estamos oferecendo a Deus em ação de graça estamos em agradecimento a Deus Deus colocou uma palavra no meu coração para falar sobre adoração quantos verdadeiros adoradores tem aqui esta noite? em toda bíblia nós vamos encontrar a palavra adoração ou esse ato de alguma maneira expressado mas em João capítulo de número 4 versículo de número 23 o próprio Jesus expressa dizendo que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores Deus está à procura de quem? isso aqui que eu vou dizer é óbvio e você já sabe se Deus está à procura dos verdadeiros é porque existem os falsos se existisse só verdadeiro Deus não procuraria mas quem é o verdadeiro? como ele é? qual as suas características? com quem ele parece? o que ele faz para ser chamado de verdadeiro? quais são as suas ações? que motivos ele dá para ser reconhecido como verdadeiro adorador? o texto que nós acabamos de ler nos dá o retrato, o perfil de quem adorou de verdade e eu creio que você está aqui esta noite para adorar de verdade a bíblia sagrada diz, pastor José Carlos que Jesus andava por todas as partes fazendo o bem a todos curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo é sempre Jesus estava na casa de alguém convidado para se hospedar, para comer e olha que para convidar Jesus para estar em casa era complicado porque Jesus andava com doze crentes famintos então quando você convidava Jesus vamos lá em casa amanhã ele dizia, eu vou levar os doze comigo aí tinha que pôr água no feijão e nesta ocasião Jesus estava na casa de Simão provavelmente um leproso que Jesus tivesse curado através do seu ministério terreno mas certo é irmãos, que a cultura judaica ela é muito rigorosa quanto ao momento da alimentação principalmente os judeus ortodoxos e naquela época a tradição respeitava muitas regras na hora de comer um exemplo isso aqui é só para os irmãos entenderem a nossa cultura ela é totalmente liberal e tolerante quanto ao momento da alimentação tem gente que está comendo atende celular atende campainha levanta da mesa vai no banheiro vê televisão mexe no computador isto para um judeu ortodoxo principalmente naquela época dentro da cultura deles isto era inadmissível porque o judeu tem o momento da alimentação como um momento sagrado para eles é um culto para eles aquele momento é muito especial e uma das coisas que eles respeitam muito é que na hora que se reclina a mesa para comer como diz o texto Jesus estava na mesa reclinado para comer quem está dentro da sala do jantar não pode sair e quem está fora não pode entrar quem está dentro não pode e quem está fora exatamente neste momento entra uma mulher trazendo na mão um vaso de alabastro alabastro é uma espécie de granito uma pedra que eles usavam para colocar perfume e essa pedra dava vasos lindos brilhosos você pode perceber que todo perfume caro é colocado em uma embalagem bonita por isso que se usava o alabastro para colocar o ungüento precioso perfume de nardo puro porque era uma pedra que dava vaso bonito e eles costumavam colar a tampa ou fazer um pequeno furo então quando se colocava o perfume dentro daquele vaso a única maneira de tirar o perfume todo de uma vez era fazendo o que? quebrando desde o êxodo você vai encontrar algumas conotações do perfume na bíblia representando a adoração o perfume representa o que? quem me entendeu até aqui diz amém então vamos lá vamos entender Jesus está dentro da casa comendo quem está dentro não pode sair quem está fora não pode não foi convidada pelo Simão ela não foi convidada pelo Simão porque ela conhecendo a tradição ela jamais chegaria depois e ela entra com o vaso de alabastro na mão cheio de perfume que representa a adoração e Jesus está lá dentro comendo ou seja ela foi lá fazer o que? ela foi lá adorar ela não foi lá comer quando ela chegou já estavam comendo só que quando eu li o texto pastor Roberto eu disse assim meu Deus mas como que alguém entra numa casa sem ser convidado lá na minha terra onde eu nasci em Minas Gerais em Belo Horizonte se você entrar numa festa sem ser convidado você penetra e eu disse como que eu vou pregar sobre uma verdadeira adoradora e chamar ela de penetra porque ela entrou na casa sem convite aí o Espírito Santo disse meu coração meu filho ela foi lá fazer o que? eu disse ela foi lá adorar Senhor Jesus disse pra mim por isso que ela entrou meu filho porque pra adorar não precisa de convite precisa de convite pra jantar pra adorar quer que eu te explico mais ou menos como é o verdadeiro adorador? eu vou falar pra você não é porque acontece nessa igreja não acontece em muitos lugares tem gente que só dá glória a Deus quando pede tem gente que só levanta a mão se o pregador ficar vermelho e dá um grito tem gente que só fala se alguém pedir pra ele falar mas o verdadeiro adorador a característica dele não é essa não a característica do verdadeiro adorador é assim se pedir pra ele glorificar ele glorifica e se não pedir? ele entra ele empurra a porta e entra se pedir pra dar glória a Deus ele dá e se não pedir ele levanta a mão e dá glória a Deus do mesmo jeito? porque verdadeiro adorador não precisa de convite pra adorar quantos vieram adorar aqui? em 2007 pra 2008 passou José Carlos eu ainda sou novo mas eu era mais novo ainda e tinha um um pequeno campo na verdade eu não chamo nem campo é uma quadra que precisava de um obreiro ninguém queria ir e esse menino é novo vamos dar uma oportunidade pra ele eu fui pra uma igreja bem pequena no interior e eu vivi algumas experiências ali naquela igreja que eu nunca esqueci uma delas é que no final do culto interior irmão tem muita família grande que congrega na mesma igreja e um dia depois do culto pastores uma menina chegou pra mim uma moça e disse pastor eu vou sair dessa igreja pra congregar em outra eu vou pra outro ministério eu disse por que filha? pastor eu tenho cinco cultos que eu trago o meu CD dentro da bíblia eu ensaio em casa eu preparo pra cantar e quando eu chego na igreja o senhor não me dá oportunidade pra adorar a Deus eu disse peraí filha senta aqui nós cantamos três hinos da harpa hoje você não adorou a Deus? o círculo de oração cantou minha filha você não adorou a Deus? a mocidade cantou também você não adorou a Deus? minha filha eu entendi você não está querendo adorar a Deus não você está querendo um microfone você está querendo uma oportunidade coisa que o verdadeiro adorador não precisa o verdadeiro adorador adora em cima adora embaixo adora na frente adora atrás adora com oportunidade se não tiver ele faz uma pra adorar e você veio aqui prova que você veio pra adorar porque você não precisa nem de convite nem de oportunidade pra glorificar a Deus primeira característica é que o verdadeiro adorador adora sem convite ela entra pastor José Carlos na sala onde Jesus estava jantando e ela quebra o vaso o que ela faz irmãos? se você soubesse quanto tempo se demora pra fazer um vaso de alabastro você nunca vai entender como alguém faz pra depois quebrar só que o Espírito Santo me fez entender o alabastro está fora e o perfume? o alabastro está e o perfume? o alabastro tinha que pegar ele bruto tinha que trabalhar ele tinha que polir ele resinar pra deixar ele brilhando lindo só que ela chegou lá e quebrou o alabastro pra exalar o perfume sabe qual é a preocupação que eu como jovem pastor tenho com a minha geração? é que a minha geração gasta muito tempo com o alabastro a minha geração é mais preocupada com a estética do que com a essência a minha geração preocupa em brilhar muito mas quando chega na presença de Deus o vaso brilha e o perfume não aparece aí não vale não a proposta de Deus pra nós é menos estética e mais essência eu não sei como alguém consegue passar o dia todo no salão o dia todo se arrumando o dia todo penteando cabelo o dia todo vendo a roupa que vai vir o dia todo olhando o sapato e quando chega no culto não tem coragem de levantar a mão pra dizer um amém não tem coragem de abrir a boca pra dar um glória não tem uma lágrima pra chorar uma língua estranha pra falar o alabastro brilha mas o perfume não aparece mas hoje o alabastro vai ser quebrado quem acredita nisso? quebrou o vaso aqui em João Pessoa talvez nunca aconteceu mas meus amigos meus irmãos aquela pequena igreja que eu dirigi no interior tinha uma moça nada contra as irmãs aquela moça eu congregava comigo uma moça muito chique e eu não sou contra quem é chique não eu sou até a favor mas ela era tão chique que não ajoelhava porá e um dia eu perguntei ela minha filha por que você não ajoelha porá? todo mundo ajoelha e você não ela disse pastor o chão da igreja é meio áspero o sapato que eu uso é caro a meia calça que eu uso é de marca lá uma vez ou outra quando a glória de Deus vinha na igreja ela ia chorar e segurava a lágrima aqui ó porque ela gostava de usar uns misterinhos Jesus falou minhas filhas põe o rosto no pó aí as filhas de Deus entendeu errado e pôs o pó no rosto nada contra só pra descontrair olha aqui aquela moça nunca vinha no altar receber oração porque Jesus batiza até de longe mas o obreiro vai orar orar põe a mão balança receba receba aí balançava estragava o alabasto todo e eu como pastor daquela congregação comecei a implorar pra Jesus fazer uma obra na vida daquela menina falei visita ela faz alguma coisa Jesus e as vezes irmão o fogo caia na igreja ela estava no celular mascando chiclete olhando pra cima indo no banheiro tomando água mas um dia Deus visitou a congregação irmão sabe aquele culto que até pau de bananeira pega fogo o fogo de Deus pegou Jesus começou a batizar com o Espírito Santo renovar eu fui lá na porta dar um abraço no irmão quando eu estou voltando pro altar tinha uma moça debruçada no altar só com um pé de sapato o outro estava lá no meio da igreja o cabelo da frente veio pra trás de trás veio pra frente misturou a lágrima o misterinho que ela usava e a meleca que saia do nariz num rosto só eu olhei pro rosto daquela moça no altar e falei sangue, fogo e coluna de fumaça meu irmão só que eu fui chegando perto e escutei uma coisa que eu nunca tinha ouvido da boca daquela moça aquela moça estava cantando um hino em línguas estranhas eu olhei pra aquela cena meus irmãos e disse Jesus essa moça é a moça que não ajoelha essa moça é a moça que não glorifica essa moça é a moça que não chora essa moça é a moça que não dá lugar ao Espírito Santo essa moça é a moça que não traz lenço pra igreja traz espelho o que aconteceu pra essa moça estar debruçada no altar chorando e falando línguas estranhas Jesus me disse sabe o que é isso aí meu filho é que quando o vaso quebra o perfume aparece levante as suas duas mãos aos céus quem vai aparecer irmão é o vaso ou o perfume não esse negócio do alabasto brilhar não presta não não vai chegar uma hora que se a gente não tomar cuidado vai virar desfile vai chegar uma hora que não vai poder ter mais espelho no banheiro da igreja porque senão as pessoas vão viver lá se penteando se arrumando e se retocando igreja não é lugar de fazer é lugar de desmanchar aqui é lugar de chorar quem concorda com o que eu estou dizendo segura a mão levantada lá em cima não segura bem alto as duas mãos nós vamos fazer um teste aqui agora nós vamos fazer um teste de quem trouxe perfume para o culto deixa eu ver aqui do meu lado direito quem trouxe tem perfume aí irmão tem? aqui no meio tem aqui na banda tem perfume moça tem? é só o rosto que é bonitinho tem perfume de Deus aí se tem perfume fume de Deus aí quebra o vaso e deixa a essência aparecer deixa a glória de Deus te tocar esta noite hum hum a proposta de Deus para nós é essa menos estética e mais essência menos alabastro e mais perfume quando a mulher chega e quebra o vaso quando a mulher chegou e quebrou o vaso ela derramou o vidro de perfume inteiro você que se perfumou hoje você usou o vidro todo de perfume? porque é um perfume normal ele não representa adoração agora lá representava eu falei Jesus será que não foi exagero derramar um vidro inteiro de perfume perfume bom ainda perfume caro por que que ela derramou tudo? o Espírito Santo diz assim porque adoração é isso meu filho adoração é tudo ou você adora tudo ou você não adora nada ou você dá tudo ou você não dá nada quem concorda que Deus quer tudo aqui agora o verdadeiro adorador ele tem uma característica que é peculiar dele pastor José Carlos quando a mulher entrou na casa Jesus estava reclinado a mesa comendo se você for num churrasco o cheiro é de que? é de carne se você entrar na cozinha o cheiro é de comida quando a mulher entrou dentro da sala do jantar dentro da sala ela estava ceando onde eles estavam comendo o cheiro era de comida o cheiro era de carne a mulher chegou quebrou o vaso derramou o perfume eu te pergunto qual cheira mais? carne ou perfume? o ambiente só tem cheiro de carne até o adorador chegar quando o adorador chega o cheiro de carne sai você já percebeu que onde tem adorador o clima é espiritual? quem concorda diga glória a Deus quanto mais você adora mais o cheiro de carne vai embora ora manda cala a súria quem sente o testemunho do Espírito de Deus entre nós oh glória quando o adorador cheira o cheiro de carne acaba vamos lá quando a mulher quebra o vaso de perfume derrama o perfume tudo na cabeça de Jesus ela olha em volta Jesus estava reclinado a mesa ali não é uma festa judaica é uma mesa doméstica tem cadeiras em volta quando a mulher olha não tem nenhuma cadeira para sentar ela derruba o perfume e vai para os pés para onde ela vai? sabe por que que ela vai para os pés? porque verdadeiro adorador não briga por cadeira vou te provar vou te provar divisão de igreja a briga era por quem? tem um obreiro brigando com o outro pode saber a cadeira tem um departamento a cadeira a cadeira é o motivo da confusão só que tem gente que não entendeu que tem gente brigando pela cadeira e não vai sentar tem gente que está no pé e Jesus vai pôr na cadeira eu vou te dar um conselho de Deus aqui esta noite eu sei muito pouco mas o que o Espírito Santo me disse eu vou te falar quem recebe mais de Jesus não é quem vai na mão de Jesus não quem recebe mais de Jesus é quem vai nos pés quem vai nos pés de Jesus recebe mais do que quem vai nas mãos não vamos brigar pela cadeira não não, briga pela cadeira não levante as mãos eu sinto uma presença muito forte de Deus aqui oramanda cala suria Deus vai honrar os que estão nos pés quando a mulher está lá agarrada com os pés de Jesus quando a mulher está lá agarrada com os pés de Jesus alguns se indignaram e disseram pra que isso diga comigo assim pra que isso aí um irmão dá um glória a Deus igual aquele irmão lá dá aquele glória a Deus alto alguém olha e diz assim pra que isso aí a irmã levanta a mão e fala em língua que está do lado olha e diz assim pra que isso aí o povo em segunda-feira pra igreja passar duas horas dando glória a Deus alguém olha e diz pra que isso tem alguém indignado porque estamos adorando mas nós vamos continuar glorificando aquele que vive orabacandarabaxandarai quantos podem adorar a Deus quantos podem adorar a Deus pra que isso pra que isso pra que isso quando sentem a presença do Espírito de Deus eleve a Súria quando a mulher está lá nos pés de Jesus e alguém diz assim pra que isso exagero absurdo aí alguém diz uma palavra-chave este perfume é muito eita este perfume é muito pastor por que que tem gente que adora e outros não por que que tem gente que chora e outros não por que tem gente que sente e outros não por que tem gente que glorifica e outros não por que tem gente que se santifica e outros não porque o perfume e nem todos querem pagar o preço o preço da cruz quem paga é Jesus o do perfume sou eu sabe por que o perfume sabe por que o perfume que a mulher usou para perfumar Jesus era caro porque Jesus não usa perfume barato sabe por que que tem coisa que Jesus não recebe porque não custou nada pra nós sabe por que tem hora que Deus levanta do trono porque só Deus sabe o preço que você paga pra ser crente dentro daquela casa Jesus sabe que hora da madrugada você levantou pra ir pro trabalho não deu tempo nem de tomar banho agarrou com a bíblia e veio pra igreja o perfume é caro eu gostaria que você levantasse as mãos por um minuto aos céus eu gostaria que você fechasse os teus olhos e por um minuto glorificasse a Deus porque ele tem recebido o teu louvor ele tem recebido a tua adoração ele tem recebido as tuas súplicas só minha irmã sabe só meu irmão sabe quanto custa este perfume só você sabe o que você tem sofrido pra chegar até aqui só você sabe o que passou pra estar aqui esta noite perfume é caro perfume é caro ter vida no altar é caro ter vida com Deus é caro esse perfume é caro como que alguém tem coragem de gastar tanto com Deus sabe o que aquela pessoa estava dizendo como que alguém tem coragem de gastar tanto com Deus dá todo o tempo pra Deus dá toda a vida pra Deus do que tem da finança também dá pra Deus do tempo que tem também dá pra Deus esse perfume é muito caro mas sabe o que é o bom de pagar o preço do perfume é que Jesus está reclinado na mesa comendo quando o adorador chega e quebra o vaso Jesus para de comer pra dar atenção pra ele os três reis estavam lá na guerra lá em segunda reis acabou a água acabou tudo ia morrer todo mundo desidratado mandaram chamar o profeta e aí profeta o que que Deus mostrou não pai Deus não mostrou nada e agora como é que não vamos fazer não sei você tem um adorador aí um músico alguém que tange ah não tem não então manda buscar é porque estava no vale no vale tem que procurar no vale você tem que procurar o adorador aí buscaram o adorador lá o tangedor o tangedor foi pro vale tocar um hino porque o verdadeiro adorador tem hino pra cantar no vale tem hino pra vale aí irmão ou você só canta quando está no monte ou Eliseu nós estamos precisando de água não é de cantor não pra que trazer tangedor aqui se nós estamos precisando de água rapaz eu conheço Deus Deus não está aqui não vamos trazer um adorador pra cá que Deus vai vir nós vamos atrair Deus pra esse lugar enquanto o tangedor tangia a mão de Deus desceu no vale quem acredita que enquanto você está adorando aqui a mão de Deus está descendo no teu vale a bíblia sagrada diz que se indignaram contra ela e foram tirar ela lá dos pés de Jesus olha irmão mexer com quem está no pé de Jesus é problema certo problema certo vamos tirar ela daqui aí a mão levantou e veio quando a mão estava se aproximando Jesus toma uma posição e diz deixa ela pastor não entendi mas eu vou te explicar aquela mão que se levantou contra a tua vida aquela mão que se levantou contra a tua família aquela mão que se levantou contra o teu ministério Jesus entrou na frente dela hoje e diz deixa ele quantos acreditam que Jesus entrou em tua defesa hoje vamos ficar de pé um minuto por favor meus irmãos quando foram tocar nela Jesus disse deixa ela ela fez boa obra olha que coisa linda irmão verdadeiro adorador não faz milagre não faz não, não, não não faz impossível mas Jesus olhou para a verdadeira adoradora e disse assim ela fez o que pôde porque pelo menos o que está dentro da força dele ele faz o que está dentro da capacidade dele ele faz aí Jesus diz uma coisa do verdadeiro adorador e eu encerro aqui Jesus diz assim ela se antecipou ela fez o que? tem uma síndrome chamada síndrome de Miriam é a síndrome de quem de quem canta depois quando alguém chegar para você e dizer você vai cantar do outro lado igual Miriam cantou não é difícil quem não canta depois que o mar abriu quem não canta depois que faraó morreu quem não canta depois que os seus inimigos foram afogados quem não canta depois que está do outro lado eu quero ver você se antecipar canta aí mar fechado faraó vivo os inimigos no teu encalço a porta fechada alguém vê uma irmã dessa dando glória e um irmão desglorificando a Deus olha para você e pensa a vida dele deve estar uma maravilha não é não é porque está se antecipando ele já está adorando porque ele sabe porque é o verdadeiro adorador não canta depois o verdadeiro adorador canta antes não pediu para ser famosa nem convidada para entrar na casa ela foi Jesus olhou e disse assim quem vai escrever isso aí Marcos levanta a mão e diz sou eu Jesus escreve aí onde pregar o evangelho no mundo é para contar isso aqui onde pregar o evangelho no mundo eu quero que conte o que essa mulher fez aqui hoje isso aqui vai virar história eu só estou pregando aqui hoje sobre essa mulher porque Jesus mandou pregar Jesus mandou contar o que ela fez levante as duas mãos aos céus o pastor permitiu nós fazermos uma oração e eu vou fazer um apelo para você mas pelo amor de Deus não faz diferente não por favor eu gostaria que uma irmã ficasse de frente com uma irmã por favor um irmão com um irmão não faça diferente por favor aproveita para perguntar para ele só tem alabastro ou tem perfume aí dentro abre as duas mãos assim na frente dele vai lá na frente dela também o cheiro de perfume vai tomar conta desse ambiente vai misturar glória com aleluia aleluia com língua estranha língua estranha com lágrima lágrima com profecia profecia com choro choro com pranto pranto com alegria isso abre as suas mãos agora olha aí a proposta de Deus é essa menos estética e mais essência quando você quebra o vaso o cheiro de carne sai e o cheiro de perfume fica abraça essa pessoa agora e não solte ele enquanto a glória de Deus não envolver a vida dela vai lá mistura os perfumes aí vai lá se tem perfume derrama tudo 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 Obrigado.